Fala pessoal, beleza? Michel aqui pra falar com você hoje sobre aplicação da ficha técnica. A gente já tem um outro vídeo aqui no canal que explica como é que você vai fazer a ficha técnica, mas talvez você fique muito na parte da cozinha com a ficha e não leve ela para os outros setores da empresa, para a sua gestão financeira, por exemplo. Como é que funciona? Vou tentar ser o mais claro possível. Um bar ou restaurante, ele tem lá, ele tem as compras, ele vai comprar insumos e outras coisas, porque você vai comprar também uma Coca-Cola em lata, ou um suco em lata, ou uma balinha, que isso não vai ser processado. Você vai comprar insumos, arroz, feijão carne, você vai trabalhar isso, isso vai virar um estoque, e aí a ficha técnica, ela entra exatamente nesse momento. Vou dar um exemplo aqui. Você comprou mil reais de insumos e materiais de revenda em geral. Você comprou mil reais. E aí, o que é ficha técnica? Ele já tem ali a ficha técnica na cozinha e você vai começar a vender. Então, em um dia de operação, você vendeu lá quinhentos reais de bebidas e mil reais de comida. E aí, por essa visão alta, já assim, de longe, a gente já sabe que você comprou mil, vendeu dois e quinhentos. Só que tem alguma coisa que ficou no estoque. É aí que a ficha técnica vai entrar. Se você tem a ficha técnica e você sabe, por exemplo, que saíram 17 pratos de, vamos precisar de um prato bem legal aqui, de picanha, sei lá, de picanha na chapa. Pronto, gosto muito de picanha na chapa. Saíram 17 pratos de picanha na chapa e você tinha comprado 17 quilos de picanha, você sabe que em cada prato vai meio quilo, você sabe que tem que ter a metade disso, oito quilos e meio lá no estoque. Então, quando você olha, porque bar e restaurante, estou te falando isso porque a gente faz muita contabilidade e gestão financeira de bar e restaurante. Bar e restaurante, eles olham muito o dinheiro que ele gasta naquele dia e o dinheiro que entrou naquele dia, principalmente se você ainda tiver um negócio pequeno. E aí você acaba esquecendo o seu estoque, por quê? Porque esse estoque, ele precisa ser trabalhado. Então, voltando lá para a ideia de como é que você vai usar a ficha técnica nisso, comprou, veio a nota e a mercadoridade do seu fornecedor. Isso vai entrar no estoque. O seu sistema tem que ser registrado todo esse estoque, tá? E aí, quando você for vender, você tem que vender por esse mesmo sistema. Porque quando você vender pelo sistema, e esse sistema, obviamente, ele não pode ser um sistema genérico que atende qualquer tipo de empresa, ele precisa ser um sistema que atenda bares e restaurantes. Por quê? Na verdade, vai além, porque tem sistema que atende bar e restaurante que não tem uma parte importante do sistema, que é fazer essa transformação de insumo e mercadoria. porque o sistema correto, ele vai ter que transformar a carne, o alho, a cebola, a mandioca e o óleo, ele vai ter que ter aquela ficha técnica que eu ensinei no outro vídeo aqui, se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo, ele tem que ter aquela ficha técnica dentro dele, cadastrada nele, para na hora que você vender a picanha na chapa, ele baixar 500 gramas de picanha, xml de óleo, tanto de sal, tanto de cebola, tanto de mandioca, e aí você, no final do seu turno, você vai entrar lá no sistema, você vai olhar lá e vai falar, bom, vendi x mil reais, desse valor vendido, eu vendi tanto de picanha, tanto está aqui, tanto foi descartado, ou tanto está no estoque, porque às vezes tem um descarte também, vou dar um exemplo aqui, que eu acompanhei recente em um restaurante, ele falou que estava tendo uma diferença na Coca-Cola, e aí eu falei assim, cara, não tem como, a gente tem ficha técnica do que é insumo, e a gente tem os itens aí, vocês estão falhando em alguma coisa aí no manuseio da Coca-Cola, não tem como ela estar saindo sem passar pelo sistema, e está dando esse furo, ou ela está saindo por fora do sistema, ou então tem alguma coisa errada, e aí a gente foi analisar, a gente descobriu que eles faziam Cuba Libre, e aí a Cuba Libre, no caso desse restaurante específico, ele usava meia lata de coca, e aí o que acontecia? Se ele tinha um número par de cubas livres naquela noite, ele fechava corretamente a quantidade de coca-colas, mas se ele tinha uma quantidade ímpar, sobrava meia lata, e aí por isso que ele estava dando essa noção de que estava perdendo alguma coisa, e aí o que foi feito? Um ajuste no sistema que disse assim, ah, quando eu vender quatro cubas livres, por exemplo, você vai baixar duas latas de coca, mas quando eu vender três, você também vai baixar duas latas de coca, porque essa meia lata vai ser jogada fora, ela é uma perda, tá? Então é aí que entra a ficha técnica do seu sistema, ele tem que comunicar o estoque com o financeiro, feito isso, cara, sua gestão financeira vai rodar redondo, vai estar bonitinho, e é isso que a gente faz com os nossos clientes aqui, não na parte do sistema, a gente tem indicações, lógico, não é isso que eu vim trazer aqui nesse vídeo, mas a gente traz essa tranquilidade, de falar assim, como a gente vai fazer isso aqui, como você pode fazer, beleza? Se ficou alguma dúvida, se você tem algum sistema específico, se você tem algum processo específico, alguma coisa que você queira, que a gente tente te ajudar, coloca aqui embaixo nos comentários, eu mesmo vou responder você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a continuar crescendo o canal, beleza? Tamo junto, um abraço.